Olá pessoal, hoje trago já ao canal uns earphones por menos de 100€ que eu acho que vocês vão ficar muito bem servidos. Vou-vos falar aqui do Spamu Slide 2. Em relação a esta marca eu já tenho falado várias vezes da marca no canal, sempre que eles não são uns earphones eu costumo trazer ao canal e é uma marca que eu tenho gostado da qualidade e que tenho gostado das características que costumam ter. Em relação a este Spamu Slide 2, o que é que vocês devem ter em conta? São os earphones que a bateria no máximo dura cerca de 6 horas e depois a própria caixa serve um powerbank como já é mais habitual e dá para carregar cerca de 3 vezes. Em relação a caixa dá para carregar por Type-C e tem um mostrador LED que vos indica como é que está o estado da bateria. Vocês conseguem ter sempre noção de quando é que vão precisar carregar a bateria. Em relação aos earphones, eles têm cancelamento de ruído ativo e também têm cancelamento de ruído passivo porque eles têm umas peças em silicone que se colocam dentro do ouvido e vocês podem ter diferentes peças que vêm no pack para ajustarem melhor ao ouvido e assim de boa forma passiva vocês já conseguem diminuir algum ruído exterior. E depois têm um cancelamento de ruído ativo em que também ajuda a diminuir mais o ruído exterior. Em relação a estes earphones, vocês nunca se podem esquecer é que eles são earphones abaixo de 100€ portanto não podemos pedir um cancelamento de ruído equivalente a headphones, por exemplo, que custem 300€ ou 400€. No entanto, eu acho que ele é equivalente se calhar a muitos earphones que andam aqui na gama até 150€ comparativamente em termos de características e em termos também do cancelamento de ruído. Em relação ao cancelamento de ruído, ele tem então o modo de cancelamento de ruído, tem também o modo de transparência e esse modo é aquele modo em que vocês conseguem utilizar os microfones do cancelamento de ruído para ouvir o ruído que existe à vossa volta e também podem amplificar as vozes. Isso significa que sem tirarem os earphones dos ouvidos, vocês conseguem ouvir as pessoas que estão à vossa volta. Portanto, podem ativar esse modo, só têm que carregar durante 2 segundos no earphone direito para mudarem entre os diferentes modos, entre o cancelamento de ruído, cancelamento de ruído desligado ou o modo de transparência. E assim vocês conseguem ajustar e conseguem ouvir conversas sem estarem a tirar os earphones. Em relação a este modo de transparência em que nós amplificamos as vozes, não ouvimos tanto o ruído, ouvimos mais diretamente as vozes. Ou seja, até pode servir aqui como um modo de vocês estarem a ouvir as conversas à vossa volta sem as pessoas se aperceberem e até se ouve muito bem. Conseguem amplificar bastante bem as vozes. Mas o que interessa mais eu acho que é sempre a questão do cancelamento de ruído. Em relação ao cancelamento de ruído, nós não podemos esperar milagres. E isto eu digo não esperar milagres porque eu já testei earphones muito mais caros e o cancelamento de ruído é muito mais eficaz. No entanto, este cancelamento de ruído é suficiente para vos reduzir bastante aqueles ruídos mais constantes. Ou seja, quando estamos a andar de avião, quando estamos a andar de comboio, ou seja, aqueles ruídos de ventoinhas, do ar-condicionado. Esse tipo de ruídos vocês conseguem mesmo reduzir e quase que não ouvem e ficam muito mais concentrados na música ou no filme ou numa série que estejam a ver. Claro, não conseguem reduzir por completo, por exemplo, vozes. Ou seja, é sempre aquelas frequências mais constantes que estes earphones conseguem reduzir. Portanto, nesse sentido eu acho que eles fazem um bom trabalho. Em relação à caixa, ela consegue carregar até cerca de 3 vezes os earphones e os earphones funcionam até cerca de 6 horas. É claro que tudo depende do modo que vocês usam, do volume, se estão a utilizar o cancelamento de ruído, mas até cerca de 6 horas. Eu diria que o mais normal será utilizarem 4 horas, se utilizarem durante 4 horas seguidas, vão gastar a bateria. Depois têm que pôr na caixa, que serve com o powerbank e a própria caixa carrega os earphones. Aqui as mais valias que eu acho que os earphones trazem é mesmo em relação a serem os earphones muito pequenos e muito confortáveis. Ou seja, vocês colocam os earphones no ouvido, eles ficam muito confortáveis, são muito leves e vocês quase que não notam. Portanto, em relação a isso, os earphones são super confortáveis para vocês usarem durante horas seguidas, sem notarem que vos vai pesar mais ou que vos vai criar aqui algum atrito no ouvido em termos de algum tipo de dor. Portanto, nesse sentido, eu acho que estes earphones são excelentes e até para utilizarem para desporto não vão ter nenhum problema. Desde que os coloquem bem no ouvido e que notem que tem a peça em silicone que é adaptada ao vosso ouvido, eles não vão escorregar porque vocês colocam sempre um bocado para dentro do ouvido. Portanto, nesse sentido, também eu acho que eles são apropriados para todo tipo de atividades. Em relação depois à própria configuração dos earphones, nós temos uma aplicação para o smartphone e na própria aplicação nós podemos depois ajustar o equalizador em termos de tipo de música que costumamos ouvir para podermos ver qual é o melhor tipo de audio que queremos. Também podemos ativar o modo de latência ultra baixa para a questão de quem utiliza earphones para jogar jogos e para ter certeza que não existe ali nenhum desfazamento entre o que está a ver e o que está a ouvir. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, para ver em filmes e séries. Em relação depois aos comandos, vocês conseguem fazer tudo nos earphones, ou seja, eles estão preparados para vocês passarem para a música seguinte, passarem para a música anterior, ativerem o conhecimento de ruído, aumentarem e diminuem o volume. Muitos earphones não costumam ter essa funcionalidade, por exemplo, de aumentar e diminuir o volume. Estes vocês fazem slide para cima ou slide para baixo. E passando agora para a qualidade do microfone em termos de chamadas. Como é habitual, eu vou-vos mostrar a gravação no smartphone, em que vou ligar e vou capturar com os microfones. Mesmo assim, eu acho que já é mais que suficiente para vocês fazerem uma chamada e as pessoas do outro lado vos ouvirem. Mesmo que o ambiente não seja controlado como o meu, com algum ruído eu acho que eles vão conseguir gelar relativamente bem a vossa voz e as pessoas que estão do outro lado não vão ter nenhum problema a perceber-vos. Portanto, vamos passar aqui para o teste. E como podem ver, neste momento, o áudio que vocês estão a ouvir é o áudio que vem destes microfones. Acho que notam bem a diferença do áudio que eu estava ali a gravar com o microfone que tem em cima. Mas assim, vocês já ficam com uma ideia perfeita de se este microfone é pelo menos suficiente para o que vocês precisam, se de vez em quando precisarem fazer uma chamada. E em termos de aspecto, são assim que eles ficam. São bastante confortáveis, bastante pequenos. Vocês têm que fazer uma pequena torção para os colocarem no ouvido. E eu acho que assim, desta forma, nunca vos vai cair. Mas pronto, já ficaram assim com esta pequena noção. Portanto, do ponto de vista prático, eu acho que a qualidade está muito boa em relação ao áudio. É claro que eles podiam puxar mais nos graves, mas aqui eles não exageram nos graves. Acho que são uns earphones muito bons para utilizarmos para ver filmes, séries e para ouvirmos música. No entanto, se vocês procuram aqueles earphones em que puxam muito mais nos graves, estes poderão não ser os mais indicados para vocês. Eu acho que são mais polivalentes e vão agradar a mais pessoas. Aqui, o único aspecto mais negativo que eu possa ver nos earphones é que a própria caixa, para ter este formato de swipe, em que nós podemos levantar, então, e temos acesso aos nossos earphones, faz com que a caixa seja um bocado grande. Ou seja, dá na mesma para colocar no bolso, mas não são assim muito finos. Portanto, existem algumas caixas que até são maiores, mas são mais finas, e neste caso, parece sempre um massa de tabaco, ou um bocado maior que um massa de tabaco, no bolso. Portanto, se vocês vão transportar isto numa mochila, não faz diferença nenhuma no bolso, desde que não seja um bolso muito justo, a caixa vai caber bem. No entanto, é sempre aqui o aspecto que eu vejo como mais negativo, do ponto de vista da utilização, de levarmos isto para qualquer lado, mas não invalida depois o resto das características todas que nós temos neste earphones. Portanto, pessoal, acho que assim, de uma forma muito simples, já vos falei das características todas que eu queria falar, como sempre eu tenho analisado produtos desta marca, e tenho gostado das características, eles apostam sempre numa boa qualidade, num bom compromisso em termos de qualidade de construção, e de qualidade de áudio, que é o que interessa nestes earphones, e nas funcionalidades todas, ou seja, garantir que têm aqui funcionalidades boas. Portanto, do ponto de vista de pack, eu acho que, para o que eles custam, eles oferecem sempre muito mais. Existem, às vezes, earphones mais caros, que não oferecem tanto como estes, que são mais baratos. Sendo assim, se vocês procuram earphones relativamente baratos, aqui o patamar dos 100€, poderá ser uma solução a ter em conta. Dessa forma, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que está a receber novidades, e vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.